Nunca eu levei um tapa de uma mulher, eu vou levar o tapa de aquela menina lá, mano. Mano, ela tá fora de si, eu deu pra perceber, mano. É, ela não tá bem. Olha, mas também você fica gastando ela com o gigante, mano. Deixa os dois quer, deixa os dois em paz, mano. Eu falei, eu não quero mais ninguém com essa família, mano. Eu fui embora ali, você escolheu, falou pra mim de casa. Não, pelo menos ela falou que vai voltar pra casa, beleza. Diz ela, né? Diz. Não, tomara que seja de verdade. Ah, tomara. Olha, aquela menina lá, mano. Só quero que ela não chegue mais aqui. Olha, eu conheci ela quando eu era pequenininha, mano. Porque a menina era da hora, agora... Não, as pessoas não mudam. É porque você tá mexendo com ela também, pá. Não, eu falei que... Ela e o gigante estavam de boa, mano. Aquele de lá, o gigante chegou, o gigante chegou diferente também. Por quê? Porque mexeu com quem ele gosta, mano. Quando a gente mexe com uma pessoa que o outro gosta, mano, a pessoa se transforma, mano. Se alguém mexer com a tua mãe, você vai ficar do mesmo jeito que você é? Eu, pá. Minha mãe bate nele. Minha mãe, ela me bateu, ela tá certa, tem que ter me batido, mas... Não, tu não tá com a cara, mano. Então, não sei. Eu tô falando, eu confesso, mano. Eu confesso que você gosta dela, véi. É aqui, você é louco, Castor? Essa suspeita de gigante tem a intuição dele, véi. A intuição nunca falha, você sabe o que? É, ué. A intuição nunca falha. Confesso que você tá interessado nela. É logo, pode chorar aí, ô... Me mata. Eu não falo mais nada. Você acha que eu vou chorar por causa do menino? Ah, não. É doido. Você tava chorando agora. Eu tô pensando, eu tô pensando o que eu vou fazer, mano. Jogar que pariu, sim. Confessa, confessa. Fala aí, Zezinho, não quer... Eu tô falando, nós tá esperando você confessar. Fala aí, Zezinho, o bonzão, também que tá do lado dos caras lá. Quem tá do lado do cara? Ah, então... Nós só fez a nossa parte de ligar pra ele que apareceu aqui. Ah, lá, 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 então. Ô, vamos postar no Instagram aí que ela tá procurada. Eu só não saio do canal. Qual que é o teu Instagram? Artigo Pelicó. Você vai postar lá. Você também, Júlio, você também. Eu só não saio do canal, galera, porque os caras pediam muito uma imã. Se não era pra mim estar aqui, não. Tô falando que você sair, você ia cumprir uma coisa. Eu não quero ficar nesse canal mais, não, filho. Já tô de saco cheio. Sempre é eu que apanho, sempre é eu que levo o lado ruim. Sempre é eu que sou mais falado desse canal. Não, mas quem sempre perde é o Júlio, ele tá aqui até hoje. Eu sempre perco, eu reclamo, eu reclamo que eu perdi, mas eu tô aqui te ajudando. Independente, filho. Mano, você vai dar corda também aquela vez que você apareceu com aquele homem lá, Luque, vestido aquele homem lá. Então... Nós nunca entendemos aquela história lá. Independente, independente. Você dá corda também? Independente. É só eu que apanho. É só eu que os moleques não gostam de mim. Ou todo mundo eu saio com parte errada. Sempre é eu que apanho. Todo mundo fala que eu chego aqui, o cara já vem com a culpa em mim. Eu tô lá e ela me joga dentro da piscina. Sempre é eu que machuco, sempre é eu que faço tudo, galera. Não tô afim disso daí, mas não. Tô afim disso daí, mas não. Eu vou sair do canal, Luque. Não, não, não adianta pedir pra mim ficar mais, não. Não adianta, você tem que pedir demissão então, mano. Não, não é assim não, mãe. Eu não vou assinar tua demissão, mano. Você é contratada aqui, mano. Ah, eu não vou te pedir, tá ficando chato, cara. Até os caralhos, gente, desanima, mano. Sai da minha mãe aqui. Vai, mano. Você chega lá e aí fica... Você faz toda a sua vontade dela também. Isso é bobo. É, a cobra ficou cessa. Lenda por dentro desse jeito. Fica fazendo a vontade da menina também. Tudo que ela pede, você faz. Eu não, mãe. O que ela pediu pra mim que eu fiz? Ah, o homem mascarado lá. Você apareceu de homem mascarado. Só, 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 só. Mas era pra trolar o gigante. Não, aqui, olha. A menina lá, ela chega aqui fazendo graça, falando mó de bosta pra nós. Aí, aí, quando veio, ela chega lá, fala pro pai dela de outras coisas. Aí, quando veio, vem ela, o pai dela, falou um monte de coisa aqui. E a menina tá de gastação, mano. Você não entendeu até agora? Sai fora. Você tá dando em cima dela ainda. Ah, eu tô falando aqui. Ó, sempre os caras aí, ó. Os caras do meu amigo aí, ó. Eu falo que eu vou sair desse canal. Ele tá tudo contra eu aí, ó. Ele tá tudo contra eu. Pelo amor de Deus, os caras estão contra eu. Eu tô te aconchendo. O pai dela aí, o pai dela aí, o pai dela aí. Ô, cara, o cara tá se fazendo de vítima aqui. Nós não tá contra ele, Luquim. Nós tá contra ele? Ó, o pai dela, ó. Ela veio aí. Ela veio, mas ela sempre fica lá, vai ter a cara lá pra esperar ela, é. Vai desencontrar, vai desencontrar. Ah, velho, vocês devem ter que segurar dela aí, conversar com ela. Ela deu um tapa na cara do rapaz aqui, ó. A gente não é ela, é. Aham. Ô, então não sai daqui. Vai ser pra mim de novo. Eu tô quieto no meu corpo. Mano, ela falou. Você não vê se não sai daqui não. Eu tô de saco cheio também. Eu tô de saco cheio também. Eu tô quieto, a culpa vai falar. Agora você vai falar que eu mereço. Não tá pra na cara. Ela precisa ficar lá, ué. Vai desencontrar agora. Ela já, ela não apareceu lá. Não, tá de saco cheio de dois anos. Ela falou que ia pra lá. Não falou, Luquim? Ela falou que ia mandar notícia. Ela falou que ia mandar notícia, ó. Ela falou que ia mandar notícia, ó. Ela não falou que ia cortar pra casa? Ela falou que ia mandar notícia. Ela não falou que ia botar a casa? Ela tava saindo, eu falei. Então, eu entendi errado, então. Ela tava ali, aí eu tava conversando com ela. Ela falou, eu vou embora. Eu falei, eu fiz isso aqui, ó. Espera aí, não vai não. Eu fui tentar segurar ela, eu fui xingar pra dar tempo. Calma, mas não pode agarrar, menina. Você tinha que conversar com ela. Ela mandou a bordar real. Ele fez isso aqui, calma. É que ela já foi lá, viu? Eu falei assim, ó. Calma aí, ó. Precura lá depois. Pena de falar que ela não tá vendo aqui. E se inscreva não tá, não. Mas é complicado. Agora, onde eu vou achar ela agora? Ah, que eu pernou? Ah, mas a gente tem que conversar com ela aí, né? Não tentou, não tentou. Tentou não, você começou a xingar ela. Você começou a xingar ela. Ó, o pai dela tá chorando ali, velho. O pai dela tá chorando ali, ó. Eu vou chorar agora, menina. Ó, é fia dele, fi. Tem dó, você tá mexendo assim, né? Pô, é fia dele. Ela deu um tapa na cara do pobre. Eu devia ter segurado ela, velho. Conversado com ela, riu. Eu tentei, eu tentei. Eu falei, eu volto pra casa. Dá notícia pros pais deles. Não adianta chorar agora, não. Não adianta chorar agora, não. Não adianta chorar, sim. Ó, é fia dele. Ó, vocês têm sentimento, velho. Vocês é de ferro, mano. Pelo amor de Deus, velho. Ô, Luquinha, eu não falei pra eu voltar pra casa mesmo? Falei, eu. Ó, aí, mano. O cara tá chorando aí, mano. O cara tá chorando aí, mano. Sai pra lá, sim, também, velho. Tem coisa de nada. Vai tentar, né? Tentou, mano. Mas se a menina não quis, foi igual. Ó, mano. Tá mexendo com o sentimento do cara, né? Não fez nada, Luquinha. Você tava vendo, né? A gente tentou conversar com a filha dele. Só com a filha dele não quis. A filha dele arruma seu rolo, velho. Porra, mãe. A filha dele tá aqui. Chamada de louca, velho. Chamada de louca. Ela é bem difícil. Oi, eu te falei errado. Ó, tô acusado disso aqui, hein, Elhão. Não, porque é eu, filha. Pensei que tô chamando as loucas. Ele é meu, cara. Eu vou falar com você. Oi, você é perfeito? Você é perfeito? Acuperado. Então, pra que acusar os outros? É só você olhar no espelho, mano. Que você vai ver um monte de defeito, cara. A culpa é que você olhar no espelho e o espelho que quebra. Então, mano, pra que você vai falar dos outros, mano? Você é perfeito? Eu não sou perfeito, não. Então, pra que você chamou a menina de louca? Você é derbal. Pra que você chamou a menina de louca? Eu não chamei, não. O Castro não chamou, não. Ô, Arthur, pra que você chamou a menina de louca? Ô, você faz careto na hora que você fala, mano? É pra falar os defeitos, mano? Você faz careto na hora que você fala, mano? Eu, eu, eu. Ô, é papo reto, mano. Ninguém é normal, não, mano. Todo mundo tem um problema, mano. Tá me gastando? Todo mundo tem um problema, mano. Ó, fala a menina do louquinha aqui, ó. Nós vamos ajudar você. Nós vamos chamar o Luizinho lá, policial lá. Nós vamos ajudar. Nós vamos ajudar, não é quem é essa. O cara é gente boa, ele veio aqui prender o sobrinho dele lá. Ele é gente boa, ele vai ajudar. Não, o soldado Luiz vai ajudar nós. Ele vai ajudar, eu vou ligar pra ele. Vou ligar. Não, liga já, liga já. Tem um número salvo aí, tem um número salvo. Ué, mas é ressentimento, mano. O choro comóvel. Choro comóvel. Ô, casa o celular pra ligar pro soldado aí, vai. Cadê o celular? Vamos abrir a busca, vai. Cadê o celular? Pega lá, Ju, pega lá o celular. Vê se pelo menos você faz isso. Não, eu não vou falar nada mais não. O papai tá com a família não. Tô de sacocheio. Não, papo, sem, sem, ó. Eu tentei, velho. Liga pra ela lá, pra ele lá. Eu te juro. Cadê o policial? Vai ligar pra ele. Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui pra continuar chorando e conversar com o Castor. Conversar com o Castor, eu vou... É, agora é conversar com o Castor, né? Conversar com ele, não é? Agora é conversar com o Castor. Eu não tava do lado dele, não chegou aqui. Você que sempre faz as coisas aí. Você tá chorando por quê? Ninguém te ajuda a nós. É a fia dele, C7. Tem dó. Tem dó. Para de ouro. Tem dó. 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 Cadê o saco? Cadê o celular? O tamanho do soldado aí? Tá com o nome. Soldado. Soldado. Vai num S aí. Isso. É, soldado. Essa é um soldado. Eu sou burro. Dá pro pai dela. Ele vai entender a dor. É mentira. Ele não tá chorando, não. Tá sim. Ela não sai lágrima. Não sai lágrima doido dele. Tanto que ele chorou, Jato. Eu não vi uma lágrima, não. Deixa eu conversar com ela. Que nojo, rapaz. Você vai pra ele nojo. Você também. Você também foi culpado. Por favor, procura em todo lugar. A senhora e a equipe de busca. Procura em todo lugar. Fugiu, cara. Fugiu de vocês já. O moleque que zoou ela de novo, ela fugiu de novo. Vai sobrar pra vocês ainda. O moleque que ia do pernil de pau aqui. Esse é muito soeiro aqui. Tá bom. Beleza, então. Vai até ter rindo. Eu posso, isso é terrível. Sabe o que vai acontecer agora? Vocês vão se processar por bullying. Vai ser. Não, não, não. Eu vou sair do canal. Por isso que quer sair do canal, Luque. Por isso? Segura ele. Segura ele, cara. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto